Sazonalidade. Se você tem uma loja, um comércio local, provavelmente você já deve ter identificado aí qual que é a época do ano que seu comércio vende mais, que seu produto vende um pouquinho menos e isso vai se repetindo ano após ano. Isso é o que nós chamamos de sazonalidade. E isso não acontece somente na sua loja física, isso também acontece nas buscas do Google. E eu trouxe aqui duas ferramentas para que a gente possa identificar qual que é a melhor época do ano para vender o nosso produto online, para que as pessoas nos encontrem online e que você possa já ir no seu planejamento de 2017 e já se planejando para que quando chegar essa época o seu site esteja ali bem posicionado. Então vamos aqui para a tela do computador. A primeira ferramenta que tem aqui é o Google Trends. O Google Trends ele mostra as tendências de busca com o passar dos anos. E eu trouxe um exemplo aqui, biquíni. Acabou de entrar o verão aqui no Brasil e provavelmente as pessoas vão pesquisar mais sobre esses artigos de praia porque chegou o calor. E aí, abrindo aqui, pesquisando pela palavra biquíni, a gente consegue ver claramente que quando vai chegando a época de dezembro, que é quando chega aqui o verão para nós, está a busca sempre no seu auge, dando o seu pico de pesquisas. Então as mulheres aqui vêm pesquisar biquíni justamente quando vai chegando ali, dezembro, janeiro, que é a época que está mais calor, época de férias, que o pessoal pode ir para a praia. Então isso acaba influenciando diretamente para que a busca por biquíni, ela aumente nessa época do ano. Então se você vende artigo de praia, fica a dica. E aí comparando, por exemplo, com o artigo de frio, da época do frio, cachecol. Comparei aqui, biquíni e o cachecol. A gente vê que eles se intercalam muito bem. Quando a gente está na época do frio, cachecol é mais pesquisado. Quando a gente está na época do calor, biquíni é muito mais pesquisado. E você pode segmentar essa ferramenta de diversas formas. Por exemplo, aqui eu já coloquei aqui, eu quero as buscas do Brasil. A gente pode colocar aqui um período. Para ficar bacana aqui, eu mostrei a sazonalidade pelos anos aí, desde 2004. Tem dados aqui na ferramenta do Google Trends. Mas você pode pesquisar nos últimos 12 meses, nos últimos 90 dias. Por exemplo, se o seu produto tem uma sazonalidade, mas ela é mensal, você vai vendo mais no começo do mês e menos no final do mês. Vamos ver qual semana do mês é a que mais vende. A primeira ou a segunda? Ou o que as pessoas mais pesquisam, no caso? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, pelos últimos 12 meses e comparar como que nos últimos 12 meses essa busca veio acontecendo. Mas não pense que isso aqui é só para quem oferece um produto. Se você trabalha com conteúdo, também dá para você aproveitar essa ferramenta. Se você tem um site de moda, beleza, por exemplo. Eu peguei um exemplo aqui de unhas decoradas. A gente vê que tem bastante pesquisa por unhas. Todo ano vem tendo aqui essa pesquisa. Mas nem sempre tem aqui um padrão, não tem uma sazonalidade para buscar unhas decoradas especificamente. Mas se você for por uma long tail, um pouquinho maior, como por exemplo aqui. Unhas decoradas, eu coloquei. Unhas decoradas de Natal e unhas decoradas para final de ano. Unhas decoradas final de ano. A gente vê aqui que realmente quando vai chegando essa época do Natal, essa época do Ano Novo, as buscas para essa long tail, elas acabam, vamos dizer, disparando. Elas vão chegar no seu auge. Então se você trabalha com esse segmento de beleza, por exemplo, você pode se aproveitar dessa busca e ir lá e se preparar para ter um artigo sobre unhas decoradas do Natal, unhas decoradas do Ano Novo, para que quando chegar esse pico de buscas para essa long tail, você esteja lá bem posicionada. E uma outra busca aqui que eu peguei foi um setor de tecnologia. iPhone. iPhone é uma coisa que todo ano vai se lançando um novo modelo. A gente vê que quando tem aquela feira lá em setembro que anuncia um novo iPhone e tudo mais, aqui também no Brasil, essa busca dispara. Então se você também está aí no setor de tecnologia, você pode falar sobre matérias, sobre o iPhone. Se você vende o iPhone, essa é uma boa época para você anunciar ali, porque as pessoas estão interessadas neste produto. E a segunda ferramenta que eu trouxe aqui é o Keyword Planner. Bastante gente conhece, usa todo dia, mas eu vou dar uma dicasinha extra aqui para você aproveitar um pouquinho melhor pensando nessa questão da sazonalidade. A gente vê aqui o volume, a média das pesquisas mensais aqui que acontece para aquele termo. Só que essa aqui é uma média dos últimos 12 meses, então ela pode ser muito influenciada e você não se ligar quando que é o real mês que tem mais pesquisas. Então, quando você fizer uma pesquisa sobre as suas palavras-chave, aqui por exemplo tem unhas decoradas, unhas decoradas natal e ano novo. Passa o mouse nesse local aqui, nesse gráfico, você vai ver exatamente quais são os picos de pesquisa. E você vê, por exemplo, para unhas de natal, que tem uma galerinha que começa a pesquisar lá em outubro, depois tem um pouquinho mais de novembro e em dezembro dispara. Óbvio que o natal é em dezembro. E aí, no restante do ano, tem bem pouquinhas buscas. Só que se você olhar a média, dá como 1.900 buscas. Porém, quando chega aqui em dezembro, são 18.000 buscas. Então você vê que em dezembro o volume é muito maior e compensa bastante você aproveitar essa sazonalidade aí em dezembro, porque são 18.000 pessoas pesquisando sobre esse termo. E a gente também tem aqui o de unhas decoradas ano novo, que segue a mesma tendência. A gente vê aqui que ele bate também as 18.100 pesquisas em dezembro. Só que se você olhar somente a média, você vai ver ali apenas 1.600. E de repente, você olhando só esse número, você vai achar não muito interessante, mas você vendo ali o gráfico bonitinho mês a mês, fica muito mais claro para você quando é a real época que você vai aproveitar um bom posicionamento para essa busca. Bom, essa era a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha aí embaixo do vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, clique em inscreva-se. E eu te vejo na próxima semana.